Oi pessoal, estamos aqui na estrada no sentido da Bodocó Vem chegando aí, encontrando o aquirama aí com gado, um jumentinho Os cavalos aí também, ali tá com ferimento Vai ser pulando cerca, aqui é o novinho, sai para lá vaca Olha, é bonito, hein Olha o curo E guardar e passar, que são duas salvaduras Bora Marro, vai falar poudinho Aí mais uma remessa Já tá mudando o gado de patrinha, aí eu tô aqui Bora Marro E aí, agora sentindo a Bodocó Vai lá, o aquirama Show Bom dia a todos vocês que assistem ao canal Pela praça Se Deus quiser vai dar tudo certo O canal aí tá devagar Olha lá, o outro sinalizador ali O rapaz tá sinalizando Já pra o pessoal ficar ligado aí É que tem gado à frente Lá atrás tinha outro rapaz também Que tá sinalizando bem distante Que é bem Que é muito importante isso aí, né Pra que às vezes Às vezes tem uma curva E aí o motorista Vai numa velocidade rápida E às vezes não consegue parar Há tempo Aí pode bater, né Tronto no gado Tronto no vaqueiro No cavalo É isso aí Bora cuidar